Eu gosto tanto de você que até prefiro esconder Deixo assim ficar subentendido Como a ideia que existe na cabeça E não tem a menor obrigação de acontecer Eu acho tão bonito isso de ser abstrato, baby A beleza é mesmo tão fulgaz É uma ideia que existe na cabeça E não tem a menor pretensão de acontecer Pode até parecer fraqueza Pois que seja fraqueza então A alegria que me dá Isso vai sem eu dizer Se amanhã não for nada disso Caberá só a mim esquecer O que eu ganho e o que eu perco Ninguém precisa saber Eu acho tão bonito isso de ser abstrato, baby A beleza é mesmo tão fulgaz É uma ideia que existe na cabeça E não tem a menor pretensão de acontecer Pode até parecer fraqueza Pois que seja fraqueza Pois que seja fraqueza então E não tem a menor pretensão de acontecer O que eu ganho e o que eu perco Ninguém precisa saber E não tem a menor pretensão de acontecer E não tem a menor pretensão de acontecer